Olha só pessoal, coloquei manga aqui agorinha e olha quem apareceu O Ken Ken, estou bem próximo Tem um bando aqui, uns quatro Estão cantando aí assustado Daqui a pouco chega mais Uma ave linda, ó Adora manga, bota mamão, bota banana Só quer saber de manga Será que dá para encostar mais um pouquinho? O outro saiu fora E esse está com fome, hein? Ixi, agora não dá para aproximar mais não Tem um motor de cisca aqui Só se eu jogar para o lado, ó Devagarzinho Ixi, olha o barulho Se não tivesse o mato lá atrás, ó Estava nítido Caiu fora Acho que ia encher a barriga já Já nada Aqui está mais bonito, tá não? Mais... Mais... E aí